Batera, nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz, como que eu estudei para conseguir tocar as minhas primeiras músicas com metrônomo. Seguindo esse passo a passo aqui que eu vou te mostrar, tudo vai ficar muito mais simples e em poucos dias você também já vai conseguir tocar com metrônomo sem nenhuma dificuldade. Bora aprender comigo? Então fica colado aqui até o final do vídeo. Bom Batera, seja super bem-vindo, eu sou o Márcio Miguel, esse é o canal Batera na Igreja e no vídeo de hoje então nós vamos falar a respeito de metrônomo e eu vou mostrar para você como que eu fiz para conseguir tocar as minhas primeiras músicas com metrônomo. Como todo Batera iniciante eu também tive muita dificuldade para fazer as pazes com metrônomo, conseguir tocar as músicas sincronizadas com o clique bonitinho, mas depois que eu aprendi ficou muito fácil e hoje para mim é super natural tocar as músicas com metrônomo. Então vamos lá, vou te mostrar aqui o passo a passo, beleza? A primeira fase Batera para vencer essa dificuldade de tocar com clique é um exercício de percepção. Então qual que é a minha sugestão para você? Escolha um ritmo bem fácil, aquele que você não tem dificuldade nenhuma de tocar, que você está super familiarizado. Por exemplo, vamos pegar esse ritmo aqui. Legal, esse ritmo aqui para mim é bem fácil de tocar, é um ritmo bem popular, eu acredito que você também já consiga tocar esse ritmo. E qual que é a ideia? A ideia nesse primeiro exercício é você não se preocupar com o ritmo que você está tocando, para você poder focar a sua atenção no metrônomo, no clique. Então o primeiro exercício é você perceber se você está de fato conseguindo tocar em cima do clique ou não. Porque muitas vezes também acontece da gente estar tocando e o metrônomo vai para um lado e o batera vai para o outro. Ou o batera ralenta, ou o batera acelera, é muito comum isso acontecer na fase de aprendizado. Então escolha um ritmo bem fácil de tocar para você poder focar a sua atenção 100% no clique, para você ouvir nitidamente o clique e saber se realmente você está tocando sincronizado ou não. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou soltar o clique e nós vamos fazer duas marcações no chimbal para cada marcação do clique. Então se o clique estiver aqui, um, dois, três, quatro, a gente vai colocar o chimbal assim, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ok? Duas notas no chimbal para cada nota do clique. Então deixa o seu metrônomo lá tocando por uns 10 minutos. Não adianta também você treinar 30 segundos e achar que está tocando no clique, não é assim que funciona. Deixa o metrônomo lá tocando por uns 10 minutos e fica lá simplesmente fazendo a marcação do chimbal. Vamos ver isso na prática? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha aí, ó, duas notas para cada marcação do metrônomo. O exercício aqui, Batera, é você ter certeza que você está tocando sincronizado. Ó, tem que estar juntinho, ó. Se você ralentar, vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo, ó, perdeu. Aí você tem que parar, ouvir de novo o clique e sincronizar. Se você tocar mais rápido também, ó. Tá vendo? Já desencontrou. Então o exercício aqui é, solta o seu clique por 10 minutos aí e insiste, ó. Depois, Batera, você vai fazer o seguinte, ó. Depois que você estiver bem acostumado aí só com o chimbal, você vai tocar a primeira nota do compasso, que é o bumbo, você vai tocar junto com o clique, ó. Mas marca bem o bumbo junto com o clique, tá, ó. Um, dois, um, dois, três, quatro, um. Depois, você vai marcar o primeiro e o segundo tempo, tá bom? Ó, dois, três, quatro, um, dois. Um, dois, três, quatro, um, dois. Ó, a caixa também, ó, em cima do clique, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois. Tá vendo? Ó, bem sincronizado, ó. Um, dois. Depois que você estudou bastante só o bumbo e a caixa, aí você vai pro terceiro tempo, tá? Que é o outro bumbo. Três, quatro, olha ali, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E depois que você treinou bastante, né? O primeiro, o segundo e o terceiro tempo, aí você vai fazer o compasso completo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro, um. Eu vou ajudar você a visitar o meu site, bateranagreja.com.br. Lá no meu site, as inscrições estão abertas pro meu novo curso, os ritmos e as viradas do louvor. Lá no site você vai ter informações detalhadas a respeito desse treinamento, que eu modulei pra você começar a tocar rapidamente aí na banda de louvor da sua igreja. Ok? Então o curso hoje, ele está com desconto promocional e mais dois bônus, dois cursos extras que eu estou oferecendo pra você gratuitamente. Pacote super completo, Batera, com 50% de desconto. Então assim que terminar o vídeo, corre lá no meu site, bateranagreja.com.br. Dá uma olhadinha no script do curso. Faça sua inscrição e assim que o seu pagamento for identificado, eu mesmo entro em contato com você via WhatsApp pra te dar as boas-vindas, pra te passar os dados de acesso ao curso e também pra te colocar na minha lista VIP de alunos. E aí eu vou poder te dar o suporte via WhatsApp sempre que você precisar tirar dúvidas. Beleza? Bateranagreja.com.br. Continuando a nossa aula aqui, agora, Batera, depois que você conseguiu sincronizar direitinho, né? As batidas da levada com o clique, e eu reforçando, né? A minha recomendação é que você faça isso por um longo tempo, que você não fique estudando só um ou dois minutinhos, mas que você fique estudando 10, 20 minutos pra você realmente ter certeza que você está tocando no tempo. É muito importante também que você estude as variações, né? Porque as músicas têm andamentos diferentes. Então eu vou colocar aqui pra você um metrônomo mais lento, e depois eu vou colocar um metrônomo mais rápido, pra você ver como que fica também a execução da levada em andamentos diferentes. Vamos ver? Um, dois, três, quatro. E o nosso desafio é conseguir tocar agora a levada no andamento super lento, assim, ó. Então, de novo, né? Sincroniza primeiro o chimbal, ó. E aí toca, ó. O desafio aqui, batera, é que naturalmente o seu corpo vai querer tocar mais rápido. E aí a gente tem que disciplinar o corpo pra tocar no andamento que tá pedindo, ó. Beleza? Então vai lá, costuma tocar com andamento bem lento. E agora, ó, coloquei um metrônomo super rápido. Tá 120 bpm, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, ó. E aí a gente vai estudar tocando rápido. Tá vendo a velocidade? O desafio aqui é você estudar por um longo tempo sem ralentar. Porque o seu corpo vai começar a cansar. Então se ele cansar, ele vai querer ralentar. Então liga o metrônomo rápido e estuda, ó. Beleza, batera. Agora, pra finalizar o vídeo, tem mais um exercício importante pra comentar aqui com você. Até agora, então, nós aprendemos a sincronizar as batidas. Aprendemos a tocar no ritmo mais lento, no andamento mais rápido. E agora, batera, eu quero deixar uma sugestão de você trocar as peças de condução. Pra você ter timbres diferentes, mas mesmo assim, não perder a concentração no clique. Então, um exercício bem legal que me ajudou também a sincronizar o clique é trocar a condução do chimbal pela condução do prato. Você vai perceber que vai ter timbres diferentes, mas o clique vai estar no tempo. Esse é um exercício também que serve pra você manter a concentração. Porque às vezes a gente tá tocando e a gente toca um prato e você, pumba, perdeu o clique. Então, uma forma de você manter o clique é estudar, tocando um pouco no chimbal, um pouco no prato. Um pouco no chimbal, um pouco no prato, fazendo alguns ataques, usando alguns pratos de ataque pra você ter timbres diferentes, mas conseguir manter a concentração no clique. Vamos dar uma olhadinha? Um, dois, três, quatro, um. E agora você vai pro prato, ó. Um, dois, três, quatro, um. Volta pro chimbal. Vamos pro prato de novo. Um, dois, três, quatro, um. Pronto, batera. Te mostrei todos os passos que eu fiz quando eu tava começando a tocar bateria pra perder aí o medo do metrônomo e pra conseguir, de fato, sincronizar as minhas batidas com o clique. Se você seguir esses exercícios que eu mostrei aqui pra você, em poucos dias você já vai conseguir tocar as músicas de louvor da sua igreja tocando com o clique sem problema nenhum, ok? Se você quer aprender muito mais a respeito de cliques, a respeito de grooves, de viradas, de dinâmica, de sonoridade, de técnicas, visita o meu site bateranegreja.com.br As inscrições pro meu curso Ritmos e Viradas do Louvor estão abertas com 50% de desconto e mais um pacote promocional de bônus, tá bom? Visita o site bateranegreja.com.br Faça sua inscrição e vamos juntos estudar bateria aqui pra você fluir aí na bateria durante o louvor da sua igreja. Fechou? Obrigado pela atenção. A gente se vê então no próximo vídeo. E aí E aí